Música Glória a Deus Glória a Deus Ele milagre aqui agora mesmo Ele Jesus está aqui também Glória a Deus Glória que honra para nós Quem gosta de viver feliz Quem gosta de viver feliz Eu estou muito feliz Eu venho demais esses homens Eu tenho 60 anos Eu tenho 60 anos de idade Você sabe que não é meu aniversário Todos estão ouvindo Não, duas vezes Todas Todas Olha a próxima Presente Apesar Nosso presidente Nosso governador E eu estou escolhendo A minha vida não é Nós já estamos juntos E tem que dar uma voz já cansada Ele não morre Não tem jeito É cansadinho Eu trabalho com o povo Estou cansado Não é verdade? Eu queria que vocês só pensassem Ele tem vários compromissos Ele não é presidente Essa é aquela religião Ele colocou Do qual nós Nós fazemos parte Que eu vou falar com isso Eu vi uma situação Eu queria mostrar Para mim Ele falou que Eu tinha mais de minha aula Dando que eu vi a aula Eu vi uma situação aqui De uma jovem Estimulada Compreência Logo Logo Obrigado.